Olha só, amanhã 5 de junho é o dia mundial do meio ambiente. No Piauí será realizada uma conferência estadual para debater temas como as mudanças climáticas e a transição energética. Por isso nós estamos recebendo agora no nosso estúdio o auditor da Secretaria do Meio Ambiente, um dos coordenadores, o coordenador da conferência, Daniel Guimarães. Boa tarde, bem-vindo à nossa bancada. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, Wesley. A gente vem aqui chamar principalmente a população para que participe desse evento. Pois é, essa é a quinta conferência, uma conferência que acaba as discussões acontecendo em Teresina, mas outras cidades também vão acompanhar essas discussões, fazer de forma muito efetiva, inclusive com a participação da sociedade civil. E a gente tem muitos temas urgentes, parece que está aí, já é de domínio público, mudanças climáticas, dado que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul. A própria questão do calor excessivo já esperado para esse ano e para os demais. Aí a gente quer saber que além dessas discussões que vão estar lá, especialistas, muitas cabeças pensantes, a gente vai ver algo surgir de prático dessa conferência para que possa mesmo ali fomentar, implementar políticas públicas? Isso, justamente. As conferências de meio ambiente são conferências de construção de políticas públicas, em que a população vai ser ouvida, tenha esse momento em que a população, na verdade, gera propostas. Então é muito importante que a gente garanta a participação da sociedade civil, de povos e comunidades tradicionais. A gente teve uma conferência em Piripiri, que teve presença de povos originários, povos indígenas. Então todas essas populações, é importante que se participem, se representem, para que a gente possa construir diretrizes de políticas públicas que ouçam a realidade de todos os cidadãos, também o setor produtivo e o poder público. A pergunta que eu faço, senhor, Daniel, é que há um dado recente, essa semana passada, que mostra que o Brasil, no modo geral, ao longo dos últimos anos, ele deixou de investir 35% daquilo que era necessário para a prevenção de eventos climáticos no Rio Grande do Sul. E, claro, nós aqui, que vivemos mais com o calor, terminamos sofrendo com isso também. Como mudar essa mentalidade do gestor, e aí a gente bota municipal, federal e também do estadual, para que a prevenção seja um ponto forte, para evitar o que a gente tem visto? É uma ótima pergunta, Wazele, principalmente no sentido em que a prevenção, quando você fala, por quê, como é que eu vou sensibilizar o gestor? Sensibilizando a população. Eu preciso garantir que as pessoas entendam a relevância de se pressionar o poder público e de também ter essa consciência na hora de escolher os seus representantes, de que a adaptação, esse termo que a gente utiliza, adaptação aos desastres, ele é uma emergência climática, porque a gente não discute mais se esses eventos vão acontecer. Não é mais uma possibilidade, é uma questão de tempo. É quando é que eles vão nos acatar, eles vão, de uma certa forma, chegar até nós. A gente, por exemplo, sabe que a cada 10, 12 anos, Terezina sempre tem uma grande cheia. Então, aquelas cenas que nós vimos no Rio Grande do Sul, a gente sempre tem uma previsão muito próxima do que é a nossa realidade. Quando a gente tiver uma grande pluviosidade, um evento climático extremo, por exemplo, na cidade, como é que a gente vai atingir? O que é que a gente, como sociedade, quer? E que instância de cidadã a gente está participando para se preparar como sociedade também? É importante ter isso em mente, que essa é uma ação cidadã de se entender para se cobrar, porque é uma emergência que ameaça a vida no sentido do nosso próprio modo de vida. Pois é. E é importante, se me permita só continuar aqui, é que quando a gente fala assim, o senhor é muito infarto na questão do cidadão, ele pressionar para que mudanças a nível governamental aconteçam. Mas somos nós mesmos os primeiros a sujar a nossa cidade. Nós somos os primeiros a deixar que o bueiro fique entendo entupido e isso depois volta. A gente fala muito sobre isso aqui na bancada e cobra também essa atitude cidadã. E como mudar a mentalidade dessas pessoas? Aí eu retorno para o poder público. Porque a gente costuma dizer que a gente cria diretrizes de políticas para instituições. E infelizmente a sociedade não é uma instituição. Cabe ao poder público, municipal, estadual e federal, promover essa educação da população, promover formas de educar a população. E a Conferência Estadual de Meio Ambiente é uma dessas formas. É um momento em que a população vai aprender com os seus iguais, porque tem um momento de debate. A gente fez etapas intermunicipais em Piripiri, Parnaíba, Bom Jesus e São Raimundo Nonato. E nos chamou muito a atenção como a volta desses momentos, a volta da gente ter a oportunidade de se ter um debate com um contraditório, com alguém que discorda de mim, mas num ambiente respeitoso e tendo a convicção de que é para o bem de todos. A gente precisa fomentar mais esse tipo de debate. A sociedade tem que fomentar mais e a SEMAR tem, de uma certa forma, ganhado protagonismo, porque o Estado do Piauí é o primeiro Estado a fazer as conferências estaduais. O Estado do Piauí convocou as conferências antes do governo federal. E a gente vai conseguir, sim, fazer essa sinergia enviando delegados e propostas para a Conferência Nacional, que vai ser em maio do ano que vem. Então, tudo isso é para construir uma política estadual de combate à mudança climática e a política nacional também. Então, o tema central desse ano é Mudanças Climáticas e Transição Energética Justa. Como você falou, já aconteceu uma série de discussões nas comunidades. A gente está debatendo muito sobre a questão das energias limpas, do próprio hidrogênio verde. de qual é o principal questionamento, a principal dificuldade nessas comunidades em relação a essa transição energética, para que ela seja boa, não só para quem tem dinheiro, mas também para as comunidades. É garantir que essas comunidades sejam ouvidas nos processos de licenciamento e também que os impactos desses empreendimentos, caso eles aconteçam negativamente, essas comunidades, eles sejam mitigados, eles sejam gerenciados. Então, o estado do Piauí, assim, mantém, de uma certa forma, garantindo isso e buscando mecanismos para que as comunidades mais vulnerabilizadas, elas não sofram com essa injustiça climática, elas não sejam, de uma certa forma, objeto de racismo ambiental, que é justamente esse fenômeno. Quando esses empreendimentos, eles vendem uma determinada sustentabilidade, mas essa sustentabilidade tem que ser social também. Então, é um tema importante introduzir, e por isso agora também a gente está tendo a CITER, que é a Conferência Internacional de Tecnologias Renováveis, e a Conferência Estadual é dentro da CITER, para se discutir, certo, a gente precisa de uma nova forma de gerar energia, mas também de uma nova forma de sociedade que garanta inclusão social para essas outras pessoas também. Esperamos, sinceramente, aqui, quero crer que o que eu vou dizer, a Sayuri também comunga, Teresina vai ter essa conferência, esperamos que os rios que nós temos aqui, Parnaíba e Puti, principalmente, eles possam estar dentro dessa temática, até porque, Sayuri, os nossos rios hoje, eles padecem, ainda hoje só fica muito, mas olha, muita, digamos assim, a situação de esgoto mesmo, literalmente, cai no nosso rio, enfim. E fora os rios no interior do Estado, que estão, muitos deles quase mortos. Por lá, já teve essa conferência, foi tratado sobre isso também, diretamente? Não, diretamente, mas é importante se ter em conta que eles afetam essa questão dos desastres, a possibilidade de você ter cheias ou secas e a disponibilidade hídrica. Mas a SEMAR também, o governo do Estado, tem um plano específico para a recuperação de nascentes. Pela primeira vez na história, a SEMAR está mapeando as nascentes e junto com os municípios também no selo ambiental, forçando essa recuperação e essa proteção dessas áreas que são tão importantes para garantir a vida dos nossos rios. Coordenador, quero saber como a população que está assistindo a gente pode participar, se pode ir direto no centro de convenções, amanhã, durante todo o dia, as discussões, não é mesmo? Isso. Amanhã a gente começa às 8 horas no credenciamento, mas você também pode fazer a sua inscrição ou pelo Instagram da conferência, que é conferenciacema.pi, arroba conferenciacema.pi, tanto no site da SEMAR, semar.pi.gov.br, ou também no Instagram da SEMAR, né? SEMAR, arroba SEMAR, PI oficial. Mas também, se você não conseguir fazer a sua inscrição prévia, que é gratuita, você também pode se dirigir ao centro de convenções. A nossa conferência vai ser das 8 da manhã até as 16 da tarde. Vai ser transmitida também pelo YouTube? Sim, vai ser transmitida. É importante também. Então, faça a sua inscrição. Eu também estou vendo aqui, diretor, você pode compartilhar aqui o meu tablet? Tem uma matéria no site do Governo do Estado sobre a conferência. Aí tem aqui as inscrições, a gente clica, abre uma outra página do evento e aí você faz a sua inscrição. Garanta a sua vaga, limite de um ingresso por pessoa, né? Aliás, não, né? Pode que as pessoas podem... A gente tem dois eventos. Ah, é o Climatom também, né? É o Climatom. O Climatom é uma oficina de inovação climática para jovens, de 15 a 29 anos. Ah, que acontece dentro da conferência. Que acontece dentro da conferência. Para chamar os jovens para as inscrições. Excelente. E eles vão ter um desafio para encontrar relacionado à mudança climática e a equipe vencedora tem um prêmio de 6 mil reais. Então, é uma forma de incentivar os jovens a discutir, a entrar dentro desse processo de encontrar soluções para o enfrentamento climático. Tá certo. Obrigada, coordenador. A gente vai estar lá cobrindo amanhã, não é mesmo, Joel? Essa conferência do meio ambiente aqui no nosso Piauí. Até a próxima. Obrigada. Boa conferência. Tchau.